Bom dia galera, tudo bem? Hoje vamos fazer a instalação desse filtro aqui na caixa de água. Vou explicar pra vocês. Antes de tudo, já deixa o like, comenta, compartilha, isso vai nos ajudar bastante. Vem essa chave acompanhando. Você vai usar duas pecinhas dessa aqui, ó. Vai conectar aqui as setas de entrada da caixa de água. Vai colocar um caninho desse aqui. E vai instalar lá na sua caixa de água, tipo assim, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Aí caso você precisa fazer a troca, essa pecinha aqui, ó. É pra você fazer a troca, tá vendo? Você vai tirar. Essa aqui fica lá na caixa. E você troca o filtro. Depois vai, fez a troca, fez a limpeza, você vai fazer isso daqui. Você vai usar a veda rosca, pra veda essas pecinhas aqui. E a cola que vai colar o cano. E aqui, na entrada, que vai vir da rua, você vai colocar um registro ou você coloca o registro lá embaixo. Beleza? Não tem dificuldade pra fazer a instalação. E você vai ter uma água mais limpa e purificada pra vocês. Valeu? Segue, comenta, compartilha. Se te ajudou, compartilhe pra ajudar mais pessoas. Abraço! Beleza! Beleza! Beleza!